E hoje, dia 5 de junho, é dia mundial do meio ambiente. Uma data com foco em reflexões e também na motivação a iniciativas individuais e coletivas de preservação. E é para ampliar um pouquinho mais essa abordagem que a Lena Caetano está chegando. Boa tarde, Lena. Olá, Daniel, amigos de casa. É isso mesmo. Hoje, dia mundial do meio ambiente, data instituída em 1972 pela Organização das Nações Unidas, como um período, um dia de reflexão, principalmente. E há que se destacar também que esta data foi criada numa época em que muita gente pensava, e hoje em dia persiste essa ideia na mente de muitas pessoas, de que recursos naturais são inesgotáveis. E a gente sabe muito bem que a situação não é essa. Portanto, no dia de hoje, reflexão é a palavra da vez. Para refletir um pouquinho com a gente, convidamos a professora, a bióloga Simone Poo. Ela é professora aqui no Colégio Marista Roque e vai conversar um pouquinho com a gente, né, professora? Sim. Sobre a importância desta data, porque, na verdade, o que eu falei agora há pouco, é um dia de reflexão, né, e de reflexão profunda, né, sobre a questão dos recursos naturais, que muitos deles já estão quase, quase se esgotando, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, hoje é um dia, né, é um dia, é uma semana, aliás, é uma semana, né, para comemorar essa temática aí sobre o meio ambiente. Hoje, no dia 5 de junho, é um dia de reflexão, né, onde devemos pensar nas nossas ações, né, e o que nós devemos fazer para preservar o nosso meio ambiente. Professora, o tema deste ano, telespectadores também, é restauração da terra, desertificação e resiliência à seca. E nós aqui, como gaúchos que somos, e pelo momento em que estamos vivenciando, acrescenta-se a esse slogan, resiliência à enchente, né, professora? O que que tudo isso tem a ver, que relação tem a ver com o tratamento, a forma como estamos dando atenção para o meio ambiente? Sim, é bem preocupante, porque toda essa temática que está sendo trazida agora, ela reflete o que está acontecendo no país inteiro. Vamos falar de Brasil, especificamente da nossa cidade, também do nosso estado. Essas mudanças, né, esse aquecimento global, ele gera muitas mudanças, né, e aí isso afeta diretamente na diversificação de algumas regiões, em outras regiões também a questão das inundações, que é o que está ocorrendo agora no momento. Professora, nós temos aqui em Caxeira do Sul o Rio Jacuí, que é um dos nossos maiores, ou se não o maior, tesouro natural, né, e a gente se orgulha muito em dizer que o Rio Jacuí não é poluído, não muito poluído comparado com o que se vê de rios poluídos, de mananciais poluídos em todo o país. Mas mesmo assim, o Rio Jacuí também sofre, também agoniza, porque em função de enchentes, né, o assoreamento, né, o rio está cada vez maior, se espalhando cada vez mais, né, está cada vez mais raso, os peixes também já não dão, não se reproduzem com a mesma intensidade. O que está acontecendo? É, então a nossa maior riqueza, eu sempre falo, é o Rio Jacuí. Ele é lindo, né, o nosso rio é maravilhoso. Ele abastece a nossa cidade e outras cidades também ao longo do curso, né, mas o rio, ele precisa ser preservado, né, a vida em si ali do rio precisa ser preservada, começando ali pela mata ciliar do nosso rio, né, que ela, essa mata ciliar, ela é importantíssima para a questão da erosão, evitar a erosão e o assoramento, né, do rio, contribuindo também para que essa biodiversidade de espécies animais e vegetais, com que elas prevaleçam, né, então é muito importante até mesmo para a qualidade da água, né, quando está ocorrendo agora essas inundações, muito disso é devido à falta dessa mata ciliar, né, que ela está ali justamente para dar estabilidade a essas margens e nesse momento, em muitos locais, isso não está ocorrendo porque falta essa quantidade expressiva de espécies vegetais, né, para fazer essa condução ali, esse... Equilíbrio? Equilíbrio, exato. Professora, como a instrutora de pequenos, como pessoa que comanda uma classe escolar, importante destacar, eu acredito, e a senhora tem bastante percepção disso, de que começar desde pequenininha essa conscientização é fundamental, né? Sim, é fundamental. Então, aqui nós temos, né, todos os níveis e cada professor trabalha, né, com esses níveis aí a uma questão, alguma coisa em relação ao meio ambiente. Nós temos aqui projetos, né, que agora na Semana do Meio Ambiente que estão sendo trabalhados com todas as turmas de todos os níveis. Frente a isso, a gente tem um projeto grande, que é um projeto estratégico, que é o Águas que Transformam Vidas, que vai falar desses recursos, né, dessa importância em relação ao meio ambiente, que vai trazer essa temática, essa conscientização, e ele é estratégico porque ele realmente, ele trabalha todos os níveis de ensino. Uma perguntinha final, professora. Nós tivemos em 1941 a que foi considerada até então uma super enchente. Em maio de 41, 83 anos depois, maio de 2024, a situação se repetiu com amplitude bem maior. Nesses 83 anos, qual a lição principal que a senhora acha que pode ter faltado? O que é que não aprendemos que a situação se repetiu? Falta mais conscientização ambiental por parte de todos, de todos os indivíduos. na conscientização ambiental em casa, mais conscientização no ambiente escolar e principalmente nos órgãos federais, municipais e estaduais. Para a gente finalizar, professora, que tipo ou que lição de casa eu, a senhora, o telespectador, não pode deixar de fazer, não pode esquecer jamais? Das pequenas ações. Eu sempre vou falar das pequenas ações. O recolhimento do lixo, é o direcionamento correto dos resíduos, a reciclagem, o lixo no lixo mesmo, o controle da água, o uso correto da água, cuidar as lâmpadas, se não tiver no ambiente, desliga a lâmpada. Enfim, são as pequenas ações, andar um pouco mais a pé, são essas pequenas ações aí que é a lição de casa. Obrigada pela participação, por esse bate-papo. É isso, Daniel, amigos de casa, eu acredito que nesse 5 de junho é essencial, é fundamental isso que a gente está fazendo aqui. não é apresentar fórmulas mágicas, ninguém tem, não é acreditar em bola de cristal, mas é realmente partir para a ação. E a ação individual, pequenas ações, como disse a professora, são fundamentais. E isso cabe a mim, cabe a professora, cabe ao Hermes Michels, ali nosso cinegrafista, a Oneide que está ali nos acompanhando também, a você de casa, executar pequenas ações para que o nosso meio ambiente se torne bem melhor, mais saudável e que a gente tenha esperança no futuro de coisas bem melhores e de grandes mudanças. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E é isso, cada um precisa fazer a sua parte se nós quisermos ter um mundo um pouquinho melhor ou, se tratando aqui de Rio Grande do Sul, depois de tudo que a gente viu, então cada um precisa fazer a sua própria reflexão. Como é que eu estou, nesse momento, contribuindo negativamente com o planeta que nós temos? E aí, claro, de posse dessas reflexões, dessas informações que a gente obteve aí que a gente possa ajudar para melhorar um pouquinho.